Um ombro... Isso! Qual é a ideia? Quer sentir? Yeah, hey! Não ouves a tua cidade a chamar por ti Entra na zona Yeah, hey! Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou me tentar, hey! Se o azeite não quer Deixa-me dar, eu já não vou me tentar, hey! Mesmo sem saber Deixa-te arrachar, hey! Esta nova Lisboa Sim, sim, sim Esta nova Lisboa Vem, sim, sim Esta quinta Lisboa Sim, sim, sim Esta nova Lisboa Qual é a ideia? Vocês! Qual é a ideia? Mais atitude Qual é a ideia? Qual é a ideia? De onde veio toda essa gente, eu não sei Dizem que estamos na moda, manca, quem sabe Ali está tudo preto, mas não tô nessa Defender a saudade ou a morada dessa Eu já não vou me tentar Se eu bato com o bar Deixa-me dar, eu já não vou me tentar Mesmo sem saber, deixa-te arraxar Vem, 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 vem Esta nova Lisboa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Está quente Lisboa Vem, 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 vem Esta nova Lisboa Qual é a ideia Qual é a ideia Mas qual é a ideia Qual é a ideia Mais uma Qual é a ideia Qual é a ideia Mais uma Mais uma Qual é a ideia Qual é a ideia A última Qual é a ideia 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 Obrigado.